O papel do Moro, que é o pulo do gato da matéria, gente. Mandem superchats, muito necessário aqui para a gente poder fazer esse trabalho, muito necessário. Guaciara Guimarães, infelizmente eles conseguiram fazer tudo isso e ainda se elegeram senador e deputado, mas esperam que sejam devidamente punidos. A ideia é essa, Guaciara, a gente precisa denunciar tudo o que foi feito nessa grande operação ilegal que foi a Lava Jato. O papel do Moro, ao longo da conversa, fica evidenciado como Sérgio Moro, ainda na condição de juiz, era citado como fator de pressão. Ainda em fevereiro de 2016, o procurador Orlando Martello escreveria ao suíço Stefan Lenz. Stefan, em relação ao Fernando, o juiz Moro perde que enviemos logo o pedido de extradição do Fernando. Isso prejudica a nossa estratégia de mantê-lo na Suíça por alguns meses? Se receber o pedido, vocês, autoridades suíças, podem adiar a execução? Não, vou conversar com o juiz hoje para tentar adiar a execução, mas não parece que ele vai concordar. Os suíços deixaram claro que a pressão de Moro teria uma consequência negativa. Isso aqui, gente, é uma atuação flagrantemente ilegal do juiz, tá? O Moro não respeitava os ritos. É uma coisa muito louca o que esse juiz fez, gente. O que esse juiz fez com a justiça. A justiça tem um tempo que é o tempo da justiça. O Stefan colocou aqui, Orlando, nós poderíamos e iríamos adiar a execução para extraditar o Fernando, pois temos a nossa própria investigação em andamento. Soberania do país, né? Isso prejudicaria o nosso objetivo comum, oferecer a ele um acordo, quando ele cooperar tanto conosco quanto com vocês. Pois o Departamento Federal de Justiça, como sabemos do passado, não concordará com nada, além de mantê-lo na prisão até a extradição. A esperança que ele possa ser libertado sob fiança, posso confessar, é o nosso ponto mais forte a oferecer. Por favor, faça o possível para evitar isso. Duas horas depois, o procurador brasileiro informa aos suíços que havia conversado com o Moro e que ele estaria de acordo em cancelar a ordem de extradição. Stefan, e se o juiz concordar em caso de acordo mútuo entre Fernando e Suíça e as autoridades brasileiras em cancelar a ordem de extradição? Eu já conversei com ele rapidamente sobre isso e ele concordaria em cancelar a ordem de extradição ou libertá-lo. Você acha que isso é suficiente? Melhor. Boa ideia, mas teríamos que contar com isso. Parece que o Fernando também tem um advogado de defesa no Brasil e teria que estar envolvido. Pelo que eu sei, o seu nome é Leal. Esqueci o primeiro nome. Naquele mesmo dia, o procurador brasileiro confirmaria que havia acertado um acordo com o Moro. Stefan, eu conversei com um juiz sobre a extradição. Concordamos em cancelar a extradição ou a prisão caso cheguemos a um acordo com o Fernando. Então, eu vou executar a extradição. Na verdade, sem pressa, vou enviá-la às autoridades suíças por meio do nosso canal formal. Sérgio Moro estava me pressionando. Duas semanas depois, em 17 de março de 2016, Orlando Martello voltaria ao grupo no celular para explicar aos suíços o motivo pelo qual acabou fazendo o pedido de extradição. A sua explicação estava sendo pressionado por Moro. Orlando diz aqui, Caro Stefan, acabei de falar com o Vladimir. Uma pergunta rápida. Você se lembra que eu já solicitei a extradição do milhátio? Eu fiz isso por causa do pedido do juiz. O Sérgio Moro estava me pressionando a fazer isso. O juiz do caso estava pressionando um procurador da República do Ministério Público, sendo que ele tem que ter equidistância do processo. O Moro estava fazendo isso, gente. Estava pressionando um procurador. Vamos supor que ele pressionasse um advogado a ter um determinado procedimento. Isso é legal, gente. A Vaza Jato virou a Vaza Jato porque apareceram no Telegram do Deltan conversas dele com o Moro. Foi por isso que essa série de reportagens explodiu. Isso é ilegal. Em outras palavras, isso é crime. Nós estamos falando de um crime em andamento numa investigação feita por autoridades do Ministério Público. É inacreditável isso. Bernadette falou aqui, dois recessos por ano, o judiciário e parlamentar não funcionam. É muito crime sendo descoberto. Possíveis fugas e tipos de Deltan e Moro por aí. A gente tem que ficar esperto, gente. O Deltan voltou para o Brasil. Parece que ele foi dar uma palestra ali do Trump. Mas o Deltan, assim que foi cassado, foi para Chicago. Fazer o que exatamente? Nós não sabemos ainda. Nós temos que investigar. Temos que ir atrás. O Carlito está com material também sobre a Lava Jato para ser liberada em breve. Eu estou em cima do caso. Tem muita gente em cima do caso. Porque aquela coisa é Who what's the watchman? Os vigilantes estão sendo vigiados. Os vigilantes cometeram um crime contra o presidente Lula. E cometeram um crime contra outras pessoas. Pelo visto, eles deram curso à destruição da Odebrecht sem se preocupar com a economia, sem se preocupar com o Brasil real, sem se preocupar com nada. O Cristiano mandou aqui É tanto crime, tanta maracuteca, essa turma não sabe nem pelo que vai ser. Deveriam ser, né? Infelizmente, só teve cassação até agora, né? Está tendo uma punição política para eles. Jurídica, a justiça ainda está nos devendo isso. O Moro foi considerado suspeito no caso do Lula, mas ficou nisso, né? Ficou mais no ambiente político. Luiz Guiglione, É por isso que me espanta a gente como o Moro ter conseguido entrar na vida pública. Ainda mais no judiciário e ter esse tipo de atitude por lá. Já deveria ter sido punido há muito tempo e não poderia seguir. Exatamente, Luiz. E muito obrigado pela sua audiência, viu Luiz? Você é um cara muito gente boa que sempre nos acompanha aqui. O Sérgio Moro estava me pressionando a fazer isso, diz o Orlando Martelo. Você acha que o pedido de extradição tem algum efeito em nosso pedido do MLAT, Tratado de Assistência Legal Mútua, para ouvi-lo na Suíça? Se sim, talvez possamos suspendê-lo, como Vladimir lhe disse hoje, mas apenas por um curto período. Só vocês inverterem, gente. Eles estão falando com as autoridades da Suíça. Alguma parte da conversa o promotor da Suíça fala do juiz suíço? Claro que não. O juiz age de uma forma, o Ministério Público de outra. O Ministério Público é a acusação. Como eu lhe disse antes, podemos, o Orlando diz, a qualquer momento suspender a prisão do Fernando se ele acertar no futuro fazer um acordo. Na conversa, ele se refere a Vladimir Aras, responsável pela área de cooperação internacional na Procuradoria-Geral da República. Já os suíços responderiam com as instruções sobre o que poderia ocorrer nos meses seguintes. Stefan diz aqui, Orlando, ajudaria eu suspender o pedido de extradição se lhe enviarmos a confirmação de que o Fernando quer fazer um acordo? No momento, seu pedido de extradição não parece prejudicar nada, pois podemos mantê-lo preso até meados de maio em nossa própria investigação. Isso se tornará um grande problema somente quando quisermos libertá-lo. Acho que teremos tempo suficiente para resolver qualquer problema que possa ocorrer no devido tempo. Portanto, no momento, não há motivo para preocupação. Quando seria possível vir à Suíça para fazer as entrevistas e nos ajudar a analisar os dados dele? Você tem algum contato com o advogado dele no Brasil? Com prazer, Stefan. Orlando diz aqui, se fizermos acordo com ele, posso administrar sua liberação a qualquer momento. Não fiz nenhum contato com o advogado dele porque na próxima terça-feira teremos outra operação contra o Debrecht, onde pretendemos materializar muitos crimes de corrupção cometidos por miliátio e seus associados. Portanto, é melhor esperar até lá. Ok, obrigado. Marcelo Debrecht, ao longo de meses de conversas, a troca informal de informações chegou até a mesma cúpula da construtora. Os procuradores da Operação Lava Jato, por exemplo, foram informados de maneira extraoficial sobre a existência de informações na Suíça de que o ex-executivo Marcelo Debrecht teria ordenado o pagamento de propinas em diferentes lugares do mundo. No dia 9 de março de 2016, o procurador suíço Stefan Lenz escreveu no grupo de membros da Lava Jato no Brasil, temos provas e meios apreendidos de que Marcelo está diretamente envolvido e deu ordens a Fernando para fazer pagamentos ilícitos, disse. Marcelo, nesse caso, seria Marcelo Debrecht, executivo da empresa envolvido em um mega esquema de corrupção. Não apenas a informação foi passada de maneira informal como sugestão de Lenz, sugere uma combinação para que os suíços pudessem ajudar. Vocês devem fazer um pedido de assistência mútua legal para interrogá-lo na Suíça e ter acesso a todos os dados que aprendemos, sugeriu ele. Discutiremos isso o mais rápido possível. Queridos, estamos com R$11 de superchats e um membro. Deem membresias de presente e mandem superchats para a gente. Menos de duas horas depois, o procurador Orlando Martello respondeu confirmando que o pedido estava sendo realizado. Olá, Stefan, está pronto. Ele será traduzido hoje com urgência. Eu envio com antecedência para você, disse ele. Minutos depois, ele tiraria algumas dúvidas. O Orlando Martello, Stefan, o que você quer dizer com todos os dados aprendidos? Significa que todos os dados aprendidos com o Fernando, certo? Nós aprendemos os dados de Fernando e provavelmente de mais um hack de servidor que Olívio alugou na Suíça. A cooperação por fora dos canais oficiais feita pela Lava Jato com Suíça seria usada anos mais tarde pelos próprios acusados de corrupção para anular os seus processos. Reportagem excelente do Leandro, do Jamil Chá diretamente de Genebra na Suíça, Sérgio Moro pressionando procuradores e as conversas no Telegram sendo usadas também para anular essas acusações contra os executivos da Odebrecht. Gente, a justiça precisa funcionar de um jeito melhor. Ninguém está falando aqui em anistiar criminoso. O problema é como isso é feito. Tem que acabar heróis na justiça, não existem heróis. Quer herói? Vai assistir o filme da Marvel, vai assistir o filme do Mario, vai ver a ficção científica. Não tem herói. A justiça tem que funcionar. A justiça não pode agir politicamente. A justiça não pode eleger senador, não pode eleger deputado. A justiça ganha muito bem, vive-se muito bem para justamente não existirem essas interferências políticas. Já basta que alguns cargos dentro do judiciário já são indicações políticas. esse é o apelo. O Intercept foi acusado de ser um site petista quando o Demora era diretor lá. Eu sou acusado de ser petista e na verdade o que nós estamos fazendo aqui é jornalismo. É pressionar as autoridades para que eles trabalhem direito e que eles sejam punidos também. bem.